Folha BR, Fungano no Cangote, dá a notícia, a claridade aqui e aqui dentro a iluminação, a lá vão ter, no barracão de zinco, segunda-feira dia 12 de setembro, 15 horas 20 minutos, as luzes acesas, em pleno dia, desperdício de energia pública e o povo pagando com força. A cidade só vota na mulher, os idosos só votam na mulher, a juventude só vota na mulher, a cidade só vota na mulher, a zona rural só vota na mulher. É uma terra extremamente cultural, a mulher vai crescer nossa cidade, e trabalhar também na zona rural, porque nós temos uma prefeita de verdade.